Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Ratera da Vida. Eu sou o Youkai. O vídeo de agora é uma oficina de criação de personagens, mais uma OCP. E o tema elencado é um tema que eu estava debatendo com um colega de Discord. Achei muito interessante que ele perguntou, ele fez umas... enfim, algumas... Tinha algumas dúvidas e ele levantou algumas questões que eu achei essenciais Pensar sobre elas e por isso eu vou elaborar aqui também no canal, porque é legal de... Enfim, de manter os registros. Eu registrei textualmente, mas eu vou registrar também por vídeo. O tema em geral é como não sentir impacto negativo quando você está interagindo com alguma coisa que te causa impacto negativo. A ideia mais ou menos é não ficar depressivo, não ficar mal, porque você está interagindo com uma coisa que tem uma mensagem pesada. Normalmente vinculada com obras de entretenimento, mas não só. É que tem pessoas que são mais sensíveis e quando elas se colocam na relação, numa experimentação com certas obras, elas introjetam aquilo com muita força e machuca. Então a pegada é qual o mecanismo que faz que machuque, eu não sei, mas eu vou debater ele aqui. Vou elaborar ele com a minha teoria. É tudo teórico, mas faz parte. E como se relacionar com essas coisas ou continuar se relacionando com elas, mesmo que elas causem esses efeitos. E a minha teoria é mais ou menos assim. Tudo desde que você está se relacionando com alguma coisa, parte do princípio sensorial. O princípio sensorial tem inúmeros receptores no seu corpo com inúmeras funções específicas que denotam inúmeras variedades de sensações. Cada sentido tem os seus receptores mais ou menos especializados. E as intensidades também variam. Tipo, eu não sei ao certo quanto são. São vários. E a soma disso ele dá as emoções. As emoções é um efeito colateral da trinca, da intrincada resposta sensível que o seu corpo tem. Junto às emoções, que são afetividades emotivas, você vai ter as respostas intelectuais relativas a essas emoções, que são relativas às suas percepções sensoriais. As respostas racionais, digamos, de qualificação daquilo que você sente, para além do sentimento puro mesmo, da emoção pura, da sensibilidade pura e da emoção pura, que é o mais primitivo, o mais primordial da sensação. Isso faz bem ou mal para você, sem racionalizar. A pegada é, você tem sensibilidades muito particulares. Então você tem que entender as suas sensibilidades, entender como essas sensibilidades são... A pegada é... Incentivadas, né? São... Afetadas, como é que é a palavra? São... Enfim, elas... Sentem. Palavra indica. Como essas sensibilidades se expressam? Como elas são ativadas? Elas são excitadas, em certo sentido? Elas são afetadas. Então, como é afetada a sensibilidade? Como a sensibilidade emotiva, sensorial e posteriormente racionalizada... Inicialmente, você tem que entender porque está doendo. Então, é uma coisa muito particular sua. Não tem como outra pessoa entender a sua subjetividade sensorial ou subjetividade emotiva. Se você vê uma obra de arte e aquilo te faz mal, qual o conteúdo que te fez mal? Você vai ter que tentar peneirar, localizar a fonte do sofrimento, a fonte do incômodo. Ver como isso entra em correspondência com a sua parte racional, moral e emotiva. É uma trinca. Que vai pegar a sensível também, por tabela. Mas a sensível é a parte receptora, então é a parte mais bruta. Então, a sensível fala o sensorial, né? Mas a parte emotiva, racional e moral é aquilo que vai fazer com que você sinta, de fato, um incômodo. E não é um incômodo que ele vai afetar diretamente a sua sensibilidade sensitiva. Tipo, você está vendo um filme? Por que diabos está sentindo dor? Entendeu? Não está cutucando você. Não está? Entendeu? É estranho, né? É uma coisa distante. Então, a dor não é uma dor direta da sensibilidade física. Ela é uma espécie de sombra, uma representação, uma artisticidade, uma espécie de criatividade sensorial. Criatividade sensorial, que tem uma tendência reprodutiva e uma tendência representativa das intensidades. Tipo, é muito estranho que a gente, através da experimentação emotiva, acabe por tabela sentindo dor psíquica. A dor é emotiva. Mas a dor é experienciada junto ao objeto que está nos causando dor. Ele é o emissor dos estímulos. É um estímulo não sensitivo físico, não sensorial. Mas ele é sensitivo emocional, porque ele te causa estados emocionais, estados psíquicos. Ele é um estímulo racional, porque ele te causa um senso de orientação conceitual, de espacialização, de entendimento racional. E principalmente moral, porque ele te causa uma qualidade de emoção, um significado emotivo. E esse significado emotivo, ele é intenso, muito intenso. Então, a pegada é, você está personalizando e pessoalizando aquilo que te afeta. Você está vivendo aquilo que te afeta. Mas não sensorialmente falando apenas, no sentido físico novamente, mas sim no sentido emocional. Você está vivendo emocionalmente aquilo que te afeta. E moralmente também, porque você tem uma predisposição, uma regulação mental a ser afetado por certos impactos. Que você tem uma carga conceitual, racional, uma carga significativa também moral. Mas uma carga que interpreta, reifica a correspondência. Ou seja, você vê uma obra com mensagens políticas que te deixam intelectualmente desorientado. Afetam o seu emocional, o seu significado cognitivo, o seu significado sensorial significativo. E também, digamos, subjetivo. E te causa aflição. Te causa sofrimento. É muito interessante. É muito interessante. Então, como compreender a si mesmo as partes que estão interagindo com esse estímulo. Tem que saber o que exatamente está te estimulando a sentir dor. Se você vê a obra e você, por exemplo, chega num ponto ali onde você vê o sofrimento de uma pessoa. Em uma situação ímpar, onde ela está se esforçando, está sendo agredida. E você vê o sofrimento dela, você vai criar um sentimento de empatia. Empatia é emoção. Emoção racionalizada. Emoção qualitativizada. Emoção, em certo sentido, até de crença, de fé. De acreditar que você tem uma empatia pelo outro. Então, você vai ter uma dor pela representação criativa e pela representação emotiva. Que é sua. Que é sua. Que é sua emoção. Em paralela e correspondência com a representação sensorial que você adquiriu através dos seus sentidos. Ou você perceber, ouvir essa experiência alheia. Isso vai acumular numa racionalização da dor e uma intensificação proposital que você vai... Não viciar, mas representar a relação de emissor e de receptor. Ou seja, você vai receber esse tipo de estímulo e vai interpretar ele numa espécie de sofrimento, numa espécie de agonia, numa espécie de mal-estar. É um mal-estar. É uma dor empática. Então, é através do mecanismo de empatia intelectual emotiva. É muito, mas muito interessante. Você tem apego intelectual porque você entende aquilo. E quando você entende, você sente aquilo. E você sente a representação daquilo que é o seu modo sensitivo de sentir. Então, a sua emoção lhe causa aflição e dor. Mas dor mesmo. Não é uma dor nesse tipo de você furar o braço. Mas é uma dor mental. É uma dor violenta. Às vezes depressiva. Às vezes você não aguenta. Às vezes você não tem intolerância. Às vezes você surta. Entendeu? Porque você entra numa espécie de ciclo viciado. Ciclo de aniquilação. Onde o seu sentimento é retroalimentar. E você personaliza aquilo. Enfim, vai para o seu ego. Você se torna aquilo. Você se torna a dor. Você manifesta a dor que não existia. Você cria a dor. Por causa da empatia. Ela nasce sem ter necessariamente... É que é engraçado. Você é estimulado, mas você não tem um estímulo físico. Tipo, quando você leva uma pedrada, corta o braço. Você sente. É natural. Você sente dor. Mas essa dor psicológica. Essa dor emotiva e empática. Que é do campo mesmo das emoções. É muito surreal. É muito surreal. Então, como é que você lida com isso? Você tem que usar o mecanismo de compreensão. Racionalizar a sua dor. Ou seja, compreender a fonte do incômodo. Do emissor, no caso. Você, como receptor, tem que entender o seu próprio sentimento. O como você se sente. Uma baita compreensão. Ver qual a origem do incômodo. Qual a empatia que você está tendo com o personagem. Se é devido ao sofrimento dele. Se é a situação. Se é um incômodo intelectual. Devido a um conceito moral. Qualitativo. O que isso está te fazendo sentir? Asfixia. Falta de ar. Ou pânico. Ou qualquer tipo de resposta. É psicosomática. É psicosomática. É psicológica que te faz sentir mal. Sentir sofrimento. Em que você entra numa espécie de conexão literal. Onde a sua sensibilidade física. Sensorial mesmo. Ela se transpõe para um outro ambiente. Você entra em uma espécie de emparelhamento e correspondência. Você sente como se o outro sentisse. Você sente a dor que o outro está sentindo. Isso é empatia pura. É empatia pura. E é lindo. Mas o ponto é. Compreendendo intelectualmente. Só intelectualmente dá para compreender isso. A fonte. A origem. A emissão. Do estímulo. Você compreende. Como você recepciona o estímulo. Você racionaliza isso. E você tem que controlar o seu emocional. Para você suportar. Você não vai deixar de sentir. Você não vai se tornar insensível. Mas tem que suportar o estímulo. Você tem que se tornar. Não anestesiado. Mas resistente. Resiliente ao estímulo. O estímulo vai te impactar. Mas você tem que. Através do estímulo. Compreendê-lo. Racionalizá-lo. Controlar a emoção. Controlar a dor. Psicológica. Psicosomática. Controlar o mal-estar. E através disso. Você vai ter o sublime kantiano. Não sei se tem essa pegada do belo kantiano. Onde é. 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 A emoção pungente. Que é a paixão. Ou a interação potente. Sensível. Com o meio ambiente. Com o outro. Com o estímulo. E. Ele pode ser de prazer. Ou de sofrimento. Não se sabe. Mas. Aqui no caso. Estamos falando de negativo. Sofrimento. Porque é uma coisa que causa um mal-estar. Mas pode causar um bem-estar também. Causar um vício de prazer. Que é um vício emotivo. Racionalizado. Qualitativo moral. Também religioso. De fé. De crença. E absurdamente emocional. Incrível. É incrível. Então a pegada é. Sempre se despersonalizar. Se afastar. Tentar ver como um observador distante. E controlar a empatia. Se amortecer. Mas um amortecimento controlado. A gente por exemplo. Tem empatia com outros. Estava usando esses exemplos. No debate. A gente tem empatia. Por exemplo. Com os seres vivos. A gente não mata os seres vivos. Mas se a gente for carnívoro. A gente come a carne dos seres vivos. Porque tem uma distância. A empatia. Ela funciona com proximidade. Quando você está interagindo com a obra. Ela está na tua frente. Ela está causando. É como se fosse um fogo. Como se estivesse com as mãos no fogo. Você está dentro da obra. Quando você está longe do fogo. Você não sente mais o fogo. Ele não te causa calor. Ele não te causa nenhum tipo de sentimento. Quando você está bem distante do fogo. Você não sente nada. E é a mesma coisa com as emoções. Se você tem um parente doente. É uma coisa. Se você tem um filho doente. É outra coisa. Se você tem uma pessoa. Que está do outro lado do mundo. Que você sabe só o nome. Você vai ter empatia. Pelo. Pela sua emoção. Moral. Que já a sua programação. Ou seja. Você vai ter empatia. Pela. Pela imagem. Pela reprodução. Pelo sistema de representação. Você vai representar a sua empatia. Então ela está meio que. É uma empatia fantasmagórica. Você não tem uma empatia real. Porque você não tem o contato com o outro. Então o outro. Que está do outro lado do mundo. Você vai ter empatia com a sua própria empatia. Com a representação de empatia. Com o mecanismo interno de emoções. Que funciona como um órgão específico. Dentro do sistema mental. Psíquico. É muito engraçado. É muito engraçado. Engraçado não. Mas é interessantíssimo. Então. Por exemplo. Se você tiver empatia com pessoas próximas. Você vai sentir. Dor. Você vai sentir. Emoções. Se você tiver emoções com pessoas distantes. Você vai simular emoções. Vai simular. E vai ter empatia pela empatia. E a empatia pela empatia. Faz com que o terceiro. Esteja inserido dela. Mas. A proximidade. É simplesmente. Dentro do nosso. Do nosso. Enfim. Nosso invólucro emocional. O outro. Não está vinculado ao nosso invólucro emocional. A gente está. Usando o outro. Como um fantasma. Como eu tinha dito. É muito interessante. Isso. É muito interessante. Realmente. Muito interessante. Mas. Voltando. A sensibilidade sensorial. E a sensibilidade emocional. Tem esse parâmetro de distanciamento. Para você ter dor. Porque as sensações sensoriais. Você precisa ter proximidade. Você precisa ser impactado. Por um impulso. Por um estímulo. E a mesma coisa. Para o emocional. Então. É muito mais fácil. Você se emocionar. E ter empatia. Por objetos. Fictícios. No sentido. De ler um livro. Ler uma poesia. Ver um filme. E você tem uma empatia. Muito mais grande. Embora seja uma empatia. De observador. Porque. Você consegue se distanciar. Daquilo. Você. Cria esse mecanismo racional. De que. Aquilo não é real. Você torna o real. Real. E o não real. Não real. E é engraçado. Porque na realidade. Real mesmo. De você ter empatia. Por uma outra pessoa. Que está distante. Você vai jogar no campo do real. Mas ele está meio que no campo. Também do real. Ele é como se fosse. É como se você fosse. Um observador. É. Que não sente. De fato. Aquilo. Porque você não está vivenciando. Então. Ter empatia. Por alguém distante. É como ver um filme. E se ele está perto. É como se ele não estivesse no filme. É como se a gente estivesse dentro do filme. E estivesse com as mãos no fogo. Como eu disse. Queimando. Emocionalmente queimando. Entendeu. Essa é a pegada. E. Essa metáfora. Ela é infinita. Ela vai para. Todo tipo de. De intensidade. E. A gente pode ter muito mais empatia. Com seres fictícios. Com. Personagens. Com mídias. De entretenimento. E. Conseguir controlar. Esse tipo de empatia. É. Se distanciar. É. Se despersonalizar. É. Se afastar. Para que você consiga. Ver o outro. Como um objeto. Você objetifica. A obra de arte. Para que você não seja. Tragado pela obra de arte. Se você for tragado pela obra de arte. Você entra em depressão. Você é afetado. Que nem esse. Meu colega estava falando. Ele se sentia mal. Muito mal. Por dias. Então. Essa pegada é. Você vai se sentir muito mal. Por dias. Porque aquilo se torna você. A sua emoção se torna o seu corpo. E o que você sente. Se torna você. Mesmo que seja. Você. Nessa retroalimentação. De você. Através da representação. Da sua emoção. Ficar. Fazendo o sofrimento. Ficar em. Bola de neve. Infinita. Patinando ali. Então. Você vai sentindo infinitamente. A mesma dor. Mal e mal. O tempo inteiro. Por culpa. De uma emoção. De entrar dentro da. De emergir. De personalizar. Aquilo que não é você. Que por enquanto. Nessa segmentação. Seria a obra. Seria o filme. Seria a música. Seria o poema. Por isso que livros. Podem levar ao suicídio. Podem levar a crises terríveis. Então. Tem uma responsabilidade. Surreal. Surreal. E absurda. E ao mesmo tempo. Extremamente sutil. E difícil de controlar. Todo tipo de expressão artística. Como é que você controla a expressão artística. Você está afetando o outro. Literalmente. Se o outro. Não conseguir se distanciar. E despersonalizar. E observar isso. Que nem por exemplo. Como eu falei dos animais. Você. Come carne. Mas você não mata seres vivos. Então você. Meio que. Vive num filme. Você vê o filme. Você está se alimentando. Como se você estivesse num filme. Então você vê. A carne. Como um objeto. Você não tem sensibilidade. Ativa. Para com ele. Mas se você tiver. O coelho. O gado. A galinha. Na tua frente. E deram uma faca. Para você matar. O que você vai fazer? É. Enfim. E se você se acostumar a fazer isso. Se você se condicionar a fazer isso. Você para de sentir. Fica automático. É a mesma coisa que você estivesse vendo um filme. Na prática. Ao matar. Então dá para você condicionar a sua emoção. Condicionar a sua razão. Condicionar a sua sensibilidade. E a sua moral. E a sua. E a sua. A sua religião. A sua fé. A cumprir atos rotineiros. Na realidade. Matar. Ou com coisas que você não está acostumado. E você se acostuma. Então você pode se acostumar sensivelmente. E se tornar apático. Ou não necessariamente insensível. Mas controlar suas emoções. A um modo tão. Tão assim. Eficiente. Tão potente. Que você consegue exercer tarefas. Que você não conseguir exercer. Militares são assim. Policiais são assim. É. Pessoas que trabalham com abatedouro. Devem ser assim. Pessoas que cultivam vegetais. São assim. Porque elas não veem os vegetais. Como. Como seres sensíveis. Elas veem os vegetais. Como objetos. Como alimentos. Se você começar. A sensibilizar. Os vegetais. Eles vão ter alma. Também. Igual os animais. Então. Você pode querer. Não comer nem vegetal. Porque comer vegetal. É agressivo. Porque você está matando alguma coisa. Então. Dá para você ter. Uma espécie de. Nova moral. De não afetar. É uma coisa bem. Aquela. É povo. Da índia. Né. Os. Eu não vou lembrar o nome agora. O mais radical. Dos radicais. Que querem viver de luz. Porque não querem afetar nada. Na realidade. E eu não vou me lembrar. Jainistas. Lembrei. Os jainistas são assim. Eles não querem se alimentar. Porque eles não querem agredir. A causalidade. Eles não querem causar. Consequências negativas. Destrutivas. Na vida. Então. Eles querem só viver. De coisas que caem da árvore. Não vão colher uma. Eles não vão pisar em formigas. Não vão querer colher. Não vão. Enfim. Tirar folhas da árvore. Tirar. Amputar. Enfim. Tudo aquilo que eles comem. Tem que cair naturalmente da árvore. Como se não estivesse mais vivo. Digamos. A ética plena da alimentação. Os jainistas. Então. Tem todo esse esquema. Como você condiciona o seu emocional. O seu racional. A sua sensibilidade. Sensível mesmo. Física. A sua sensibilidade moral. É. Significativa. E qualitativa. E. A sua sensibilidade de. De crença. De fé. De religião. De como você acredita. E como a sua verdade. Se apresenta. Para que você consiga sentir. E agir no mundo. E controlar tudo isso. Através de controlar a si mesmo. Através das interações. E das intensidades. E não ser afetado. De maneira. Tão negativo. E tão. Entrar no filme. Entrar nas obras. Ou entrar nos objetos. E ao mesmo tempo. Conseguir fazer o contrário. Entrar nas distâncias. É. Cultivar a representação. E ser. É. Empático. E solidário. Com pessoas que você nem conhece. Então. Você pode treinar. A sua racionalidade. A sua emoção. A sua moral. A sua fé. Você treina. Você treina. E se torna apto. Para ser. Empático. Com uma pessoa desconhecida. E. Isso se dá. Pelo seu exercício. Pelo seu aprendizado. Para ser empático. Com as pessoas próximas. E não pode se torcer. Tipo. Só ser empático. Pelas desconhecidas. E deixar de ser empático. Com as próximas. Tem que manter um equilíbrio. Né. Ser empático. De acordo. Com as suas relações humanas. É. Lógico. É. O ideal é todo mundo. Ter um nível. De. Que você possa propagar. O seu sentimento. É. Ou seja. Ser humano. Para com o outro. Né. Então. Não é só família. É. Ser humano. Que você. Vivencia. Sensoralmente. Conhecendo a pessoa. Ou. Não. Sensoralmente. Não. Conhecendo a pessoa. Então. Tudo isso. Tem a ver. Com esse grande. intrincado. Que se aprende. É. Pensando em si mesmo. Pensando nas obras de arte. E como você sente as obras de arte. Como as obras de arte. Te dão impactos. Diversos. Nas suas emoções. Esse. Gama de conhecimento. De si mesmo. Essa gama de conhecimento. Das suas relações. Daquilo que te causa emoções. Daquilo que é a fonte. Né. Fazer você ser uma pessoa melhor. Se você souber pensar sobre isso. Então. Essa CP. Ela. Coaduna. Com o diálogo que eu tive com a pessoa. Com esse colega. É. E muito. Em alguns pontos. Mas ao mesmo tempo. Não debate. Certos pontos. Que eu debati lá. Que são pontos da conversa. E são pontos. Enfim. Que é só da conversa. Mas. Dá uma gama interessantíssima. De como a gente funciona. Sensuralmente. Emotivamente. Racionalmente. Moralmente. E. De verdade. De crença. No campo da fé. No campo da nossa. Ação. De desejo. De verdade. Que é o campo religioso. Em. Em sentir o mundo. E se importar com o mundo. Ou se importar com as coisas. E como isso pode se dar. E entender. E dar luz. E dar um ponto de partida. Para N tipos de raciocínio. N tipos de reflexão. Sobre os N modos. Como a gente se relaciona. Com tudo aquilo que nos afeta emocionalmente. E é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Eu sei que ficou um vídeo. Que dá muito. Mas. Muita coisa para falar. E eu sei que eu me enrolei bastante. Fiquei cíclico e tal. Mas. Eu não tinha planejado. Mas. É essa ideia. Até mais pessoal. Falou-se. Tchau.